Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini, yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo o que eu já sonhei pra mim. Então o Vini começa. Começa? É 422 ou é 2 direto? É 2 direto. Beleza. Solta lá DJ, Vini começa, eu quero ver, eu quero ver. Solta o cabecado. Aí eles falaram que sua voz é chata pra caralho, mano, enche o saco deles agora, vai. Ah não, então eles vão ver. Ei. Solta o cabecado. Pode ir? Pode ir. Pode ir, pode ir. Oh, oh, ei, oh Vini, aham. Ok, tá ligado que eu chego rimando, já vou tô pelando com o carro, mano eu esparro, você não manda mais fazer speed flow, porque seu pulmão foi tomado pelo cigarro, tá ligado, meu parceiro vai ser que é a proposta. Primeira vez batalhando e primeiramente já digo que você é um bosta. Marquei rima é o flow dinamite, Vini tá muito fraco, acho que tá nervoso, escapando do beat. O bagulho é doido, tá ligado, né, meu mano, que eu vou te mantendo agora porque sou bem, mas isso não, como é que tu fala do meu speed flow, você quer prever o que eu vou fazer, meu mano, você é por acaso um cigano? Não entendi nada que você falou, ei, tá ligado que nessa base agora o Vini te matou, ei, essa aqui é a parada, faço meu freestyle e eu não me limito, você falou que é o flow dinamite, mano, eu faço coisas míticas, eu sou flow dinamito. Não entendi nada que tu falou, por isso você não se mete, tua voz tá toda estranha, tá parecendo uma atendente da NET. Nicola volta rimando, né, mano, por isso que eu sou insano. Alô, NET, tudo bem? Eu quero cancelar meu plano. Ele disse que o Vini tá parecendo o atendente da NET, liga pra mim e te ensino a fazer uma música boa, sou atendente do rap, mano. Essa aqui é a parada que não proceder, mas na verdade eu não vou te atender, porque meu mano não ligou pra você. Tá tranquilo, mano, você tá ligado que eu te mato agora e vou botar nesse beat, vou trocar de NET pra Sky, porque Notorious Big me falou que nem céu é o limite. E você tem que entender uma parada, tá ligado que eu te mato nesse instrumental, tua rima é tão mentirosa, quanto o Naldo falando que conheceu o Chris Brown. Mas você tem 40 anos, faço freestyle e eu prospero, 40 anos ainda tá rimando, o limite eu aprendi é que quando fica velho. Mano, então vê se para, faço freestyle é que não proceder, se prepare e tenha humildade que chegou aos melhores que rimar mais que você. Tranquilo que eu cheguei e te mato, é rima se consagra, eu acho que tua carreira não vai crescer nem se tu fizer o flow Viagra. Mano, que eu cheguei e te mato, bagulho tá doido, agora tu já foi. Falando em azulzinho, eu acho que tu é atendente da Oi. Que isso, que trocação de todo lado, parabéns Vini, parabéns Nicolas. Tá dando pra ouvir, como é que tá, não tô entendendo. Não, pode ouvir sem dar mesmo, pode ouvir sem dar mesmo. O Viagra tá bem estourado. Fala um pouco mais longe. Eu tô muito perto. Muito, muito velho. Solca o Kamikaze. E agora, tá melhor? Melhorou, melhorou. Sim. O meu tá suave? Tá suave, tá no chat aí ó, votação no ar, participem. Vem, Rona. Nic-Rona. Vamo lá, Nicolas Walter, 1 a 0, certo mano, terminou, começa. Vamo que vamo, véi. Guerra de flow aqui, guerra de flow aqui, mano. Bora, bora. Troquei de fone agora. Bora, guerra de floda, guerra de piada. Ixi. O meu flow não é flow Viagra não, o meu é flow amendoim. Flow catuaba. É essa suave, rapaz. Como não serve pra nada? Tua rima é só piada. Não ter flow é só cagada. Nic-Rona Walterim chegando a fenda do biquíni, hein? Eu vou falar a merda, vim, 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 vim. Mano, por que você tá falando com essa voz e aprofunda? Por acaso o Rafael Vargas tá fazendo react, fiando o dedo na sua bunda? Mano, fala direito o arrombado. Você não manja de rap, você tá querendo pagar de graçado. Cala a boca, a mente se expande. Meu irmão reagiu a tua bunda e falou, nossa, que bagulho grande. Mas o bagulho é muito doido, mano. Não adianta discutir. Nic-Rona Walterim manda agora e aqui. Meu Deus, meu, não tô entendendo no sereno. Olha os papos que você tá mandando, meu parceiro. Eu vou dizendo. Agora eu vou dizendo. Parece que você fazia coisa estranha com seu irmão quando era pequeno. Que papo é esse? Eu tô vendo o futuro. Felipe Neto voltando e te comendo de óculos escuro. Mas o bagulho é muito doido. E a minha mente não é tonta. O Whindersson ficou meu que era pronta. O que você tá falando? Eu não tô entendendo. É claro que o meu parceiro, sabe? Eu não tô te dizendo. Eu faço o meu freestyle e você sabe? A verdade não é além do futuro. O meu resto é além da realidade. Louco, mano. Que isso, cara? Que que isso? Tá valendo o chat. Tá valendo a votação. Todo mundo participando. Bora, bora. Pra, pra, pra. Que situação foda, velho. Que bagulho doido, velho. Eu tô só acompanhando os comentários aqui. Pode conversar, viu, gente? Eu já tô cansado de falar já, mano. O pessoal nem aguenta mais ouvir minha voz. Vou ficar quietinho aqui, tá? Tchau. Ok. Sou kamikaze. Sou kamikaze. E aí, Vini? Tá suave, pai? Tô tracks, irmão. E aí, como que tá a correria, Bull? Você pegou o corona? Como que foi, velho? Ou era só um alarme falso? Como que foi a sua recuperação? É, eu tava com tratamento de covid. Fiquei 15 dias com tratamento. Aí, tava esperando saber os testes. Porque eu tava com 12 sintomas. Aí eu não podia ter contato com ninguém. Aí eu fiquei isolado. Mas tô suave, mano. Mas você chegou a pegar o resultado? Pra saber se deu positivo, alguma coisa? Peguei. Peguei o resultado. Deu negativo. Fiz aquele teste lá. O cara tava com 12 sintomas, mano. Ele deu um negativo, tá ligado? Caralho, bro. Ele deu todos. Que boa foi essa. Fiz todos os testes. Tipo, aqui as caras... Fiz todos os testes. No final, tava 100. A gente, se eu tiver... Eu vou ser rico sim. O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini. Yeah, por isso eu trampo sim. Minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim.